E aí, fala em molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar sobre coisas ainda relacionadas à DLC 3.0, tá rapaziada? Dessa vez eu vou mostrar pra vocês todas as 249 faces que chegaram ao jogo. Realmente é um número muito grande, eu não me lembro nem do PES receber esse número imenso de novas faces chegando ao jogo. Vamos falar também sobre a My League, o modo My League, tá cara? Vou comentar um pouquinho sobre ele e sobre as modificações que foram feitas sobre esse patch, já que eu só trouxe um vídeo até então pra gente falar sobre esse modo em que eu joguei ele com vocês e muitas pessoas viram. Se você não viu ainda, dá lá uma olhada porque lá eu trouxe o vídeo completinho onde eu mostrei basicamente, na gameplay que a gente pode perceber logo à primeira vista, né cara, sobre esse novo modo que a Konami colocou recentemente. Como vocês sabem, na última quinta-feira saiu o modo My League junto à DLC 3.2 do eFootball 2024, né cara? Como eu falei pra vocês, saiu esse novo modo que eu trouxe o vídeo testando ele com vocês, onde a gente experimentou lá, explorou tudo que vem dentro dele e tudo mais, como é que ele funciona. E foi um modo que pra muitas pessoas, à primeira vista, sim, pareceu ser um modo que não iria incluir muitas coisas, que não iria acrescentar muito ao game, né cara? Eu vi muito pelos comentários que a galera realmente não curtiu muito, mas teve muitas pessoas que também curtiram, né cara? Tem muitas pessoas que curtiram esse modo, né? Acham que é um modo legal, divertido e muitas pessoas inclusive estão jogando, tá rapaziada? Estão se jogando, que eu já ouvi relatos de pessoas que estão se divertindo demais. Eu acho que é aquela saudade, né cara, de poder sentir o que é jogar no modo offline, já que desde o eFootball, na verdade desde o PES, a gente não vê um modo assim offline presente. E o My League, mesmo sendo um modo bem vazio, né cara, que ainda não é um modo bem raso ainda, né cara? É um modo assim que dá assim aquela imersão de a gente poder criar uma liga nossa, de a gente poder estar jogando, jogar no Campeonato Brasileiro ou qualquer outra liga que seja. Sem falar que ela colocou muitos conteúdos ao jogo. Como vocês estão vendo aí, com a chegada do My League, pode perceber, pode ser percebido muitos conteúdos. Como vocês estão vendo, a entrada e o ID visual de todos os campeonatos licenciados, como o próprio Campeonato Brasileiro, que quando eu mostrei pra vocês foi algo que me chamou a atenção logo de cara, que era algo que a gente não via tão presente assim no PES, né cara? Toda essa imersão do Campeonato Brasileiro e tudo mais. Vai ser bem legal vermos isso em todas as ligas com a Master League. Basicamente o modo Liga que também tinha no PES antigo com a cena completa de levantar a taça e tal. Como eu falei pra vocês, é basicamente reaproveitado o modo Liga que tínhamos no PES. Não temos muitas diferenças, com exceção, é claro, de que você joga com o seu elenco do MyClub. Então se você já tiver um elenco formado com o seu time do coração, se torna algo interessante. E também você pode pegar aqueles jogadores por empréstimo juntando pontos da Liga, né cara? É claro, conforme o seu rendimento e a sua atuação, né cara? E também foi disto que tem como jogar controlando os jogadores ou sendo apenas o treinador. Isso é bem legal, né cara? Porque vocês podem montar no time e se tornar um treinador de fato à beira do gramado sem controlar os jogadores. Seria mais interessante se a gente pudesse ter mais opções de gestão, né cara? Poder de fato trazer outros jogadores, mas aí já se tornaria uma Master League de fato, né cara? E jogos de dia no Brasileirão, ou seja, não temos apenas jogos à noite como era no PES, né cara? No PES era observado que tínhamos muitos jogos ocorrendo durante a noite e agora temos essa imersão, né rapaziada? E fora outros diversos campeonatos que puderam ser observados por muitas pessoas que testaram já essas outras ligas alternativas e todas elas têm o seu troféu licenciado, né cara? Isso eu achei bem legal. E além do mais é isso, realmente não temos um grande cartel nesse modo, porque realmente essa era a ideia desse modo, né cara? Funcionar como um modo liga, como um modo liga pra vocês jogarem offline com o seu elenco de fato e terem essas diferenças em relação ao que era no PES. É claro, vocês jogarem com elencos reais, poderem fazer contratações, aí será posteriormente na Master League e aí eu já conversarei com vocês sobre esse modo em um vídeo futuro. Agora a gente falar sobre as novas faces, tá rapaziada? Eu coloco um cartel de muitas novas faces, foram observadas no total de 249 novas faces, tá rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês a lista completa ainda nesse vídeo, mas cara, realmente é um número muito grande de novas faces que a Konami colocou nessa atualização 3.2, que no geral agradou muito, rapaziada. Pra muitas pessoas foi a melhor atualização do jogo e colocou outros conteúdos, além dos que eu estou destacando pra vocês. Mas tivemos muitas novas faces, 249, então realmente é um número muito alto. Não me lembro nem de do PES termos um número tão alto assim de faces, já que no PES, se eu não me engano, a gente recebia em média de 40, 50, 60 novas faces a cada DLC nova que a Konami lançava, né cara? E nessa versão do 3.2 realmente colocamos um conteúdo bem legal. Isso já se diz a proposta sobre a, entre aspas, a nova equipe que está trabalhando nessas próximas atualizações do jogo e me dá um pouco mais de esperança de recebermos mais conteúdos como o que recebemos nesse. Um novo modo interessante, as novas faces e tudo mais. Quem sabe futuramente possamos ter novos estádios, alguma nova liga. Já tivemos informações também sendo disponibilizadas sobre esses pontos que eu vou destacar pra vocês em vídeo futuro, tá rapaziada? Então isso é bem legal também. E a gente pode perceber que temos muitas faces, principalmente das ligas licenciadas, como a liga francesa que vocês estão vendo aí na tela. Temos algumas novas faces também de ligas que são genéricas, tá rapaziada? É claro que a maior parte dos jogadores são bem desconhecidos, né? Pelo menos pela grande maioria. Mas tivemos a nova face do Teristeg e tudo mais. Muitas faces impactantes, né cara? Muitas faces impactantes. E a lista realmente é de se impressionar. Com o tamanho da lista, inclusive, temos duas folhas completas. Com todas as novas faces que foram colocadas. É claro que percebe-se com grande ênfase para o Lenz, que é uma equipe que joga e atua, né? Obviamente, no campeonato francês. E se vocês puxarem a lista, vocês conseguem ver um número absurdo de novas faces da liga espanhola. Como a gente vê ali o próprio Teristeg que eu mencionei pra vocês. O Whisky e tudo mais. A liga inglesa teve uma lista gigantesca de novas faces. Principalmente de novos jogadores. A liga italiana, a liga Ian, tudo mais. Eredivise. Pelo menos nessa lista aqui eu não consegui identificar o campeonato brasileiro, né rapaziada? Vou ensinar na lista seguinte a essa. Temos mais detalhes sobre alguma nova face brasileira, quem sabe. Ainda não pude observar muito sobre essa atualização. Porque, cara, eu joguei com vocês. Joguei algumas vezes posterior a ela. Pra ver se eu consigo perceber alguma outra modificação de jogabilidade ou coisa do tipo, né cara. Aí vocês estão vendo a outra lista. Que ali, sobre as faces do campeonato brasileiro, destaca principalmente o Luiz Adriano. O Arangues, é o Bruno Henrique. Iago Felipe, né cara. O Ivan, creio que seja o goleiro, não sei. E o Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, né rapaziada? Série B, outras duas novas faces com o Diego Souza. E Bruno Mendes, lembrando que muitas também são resgatadas de jogos anteriores. Então não vá achando que todas elas são novas faces. Mas realmente é um número bem legal, né cara? É um número bem legal. Essa é a segunda lista. Realmente é um número muito grande de novas faces. que aí nós vimos como novidades dentro desse EFU224 através dessa nova atualização. Rapaziada, eu fico por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar o seu like. E se inscrever no canal pra não perder absolutamente nenhuma informação. Nem nenhuma notícia que eu temos que trazer pra vocês futuramente. Eu fico por aqui rapaziada. Até a próxima. E falou! E aí